olá galera beleza eu estou com o carro teixeira sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu segundo canal e se inscreva no canal antes de começar o vídeo já deixa muito like deixa aquele like no vídeo a meta de hoje é 38 likes no vídeo e se inscreva no canal arrumar os 19 inscritos temos que bater 19 inscritos o mais rápido possível então é isso e se inscreva no canal é isso me siga no meu instagram arroba k1.teixeira01 e isso deixa muito like no vídeo e se inscreva no canal 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 o vídeo de gravação de e verteio e eu não deu eu me está com ele que eu vou é apoiar o celular bom ai e agora sim o meu Pronto, agora foi, tinha uma calça e uma camisa aqui no lugar do guarda-roupa e eu procurou a paradinha, o ano de 2021 foi, foi o melhor ano, opa, escorregou aqui o celular, o ano, como comer, dizendo o ano, o ano de 2021 foi o melhor ano porque teve, porque, porque teve, porque teve muita coisa louca, e bom, né? E também, dia 16 de dezembro de 2021, estareou no nosso cinema o filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa, eu não fui ver o filme no cinema por causa da pandemia, mas eu vi o filme no YouTube e o filme teve uma hora de filme. Eu amei o filme, achei legal, já tem um vídeo que eu falo como que eu achei o filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa de 2021, que tá no canal Acontece é 230, se você quer ver, pode ir lá ver, eu acho que aquele vídeo deve tá com 4 dias, eu fiz. E tipo, agora, eu sou youtuber, agora estudo, tô no sexto ano, e no sexto ano, meu filho, caraca, só tá pedra. Por que tá com a pedra? Porque todo mundo não tá estudando muito bem, estão estudando muito mal no sexto ano. E o sétimo ano, eu quero ver quando chegar o sétimo ano. Sétimo ano em 2023? Caraca, hein? Meu Deus. E dia 25 de abril, chega as menininhas provas. Ué, mas Cauã, as aulas acabam em dezembro. Você não tá em dezembro, você tá em abril. Não, foi o professor, o professor de educação física disse que vai ter provas no dia 25 de abril. Eu não entendi nada. Que isso? E você não entendeu o que eu disse no vídeo. Tipo, é tipo, você acha que só tem um professor para dar aula, não? Tem professores, que não são professores normais, também são professores de matérias. Então, cada professor tem um nome de matéria. O que eu tenho na minha escola é a professora de geografia, que também ela falou sobre coisas de geografia. Sobre o sistema solar, sobre a água, a terra, o planta-terra, os mogulones, os homens das cavernas, o mundo e tudo. É uma professora muito, muito legal. É a professora de geografia. É a professora de geografia que eu considero uma das professoras sensacionais. Ela é legal. Eu nunca falei com ela, enquanto ela chegou. Tá bem legal. Eu gosto dela também. E já a outra professora é a professora de artes. Essa aí... Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Mas quando alguém enche o saco dela, ela fica estressada. E aí, é aí que a minha mente fica, ó... Assim. Porque ela é pequena, assim. Foi pequena. Tem o cabelo encaixado, os óculos. E é isso. Essa é a professora de artes. Também temos a professora de matemática. Que ela... Sofre muito. Cabeixinha. Sofre muito. Um menino chamado Caleb, que é o meu amigo, que estudou comigo no quinto ano. Em 2021. Ele... Ele... Ele, mano, meu Deus do céu. Ele deu... Ele tá dando tanto trabalho para a professora de matemática. E meu amigo, não tem ninguém que aguente esse menino. E ele me chama de Teixeira. Só porque o meu nome é Carlos Teixeira. Mas ele me chama de Teixeira. Mas essa professora é legal, mas... A sua atividade de matemática que ela passa para mim, eu não faço. Acha que que é a professora... Pãe... Pãe, adeguçoso? Não sou, não. Tem a pãe, professora de inglês. Tem a pãe, professora de... Tô chorando. A pãe, professora de... Inglês. De história, que... Não é mais a pãe. A professora de... História, ela não está mais... Entre... O sexto ano, agora tem... Uma nova... Agora tem um novo professor. Só que é de histórias. E é legal também. E ele se chama Elis. Diferente do nome dele. Para Alex. E Alex. Do que é o nome do leão de Madagascar. Mas também eu gosto mais de esportes. Já que eu tô estudando e sou youtuber ainda. Eu gosto muito de esportes... Radicais. Mas também tem os... Os... Os recordes... Mundiais. Que você faz. Tem um canal chamado Pai... Matheus Pai... O youtuber... Matheus Pai... O melhor amigo do Edu... Ele fazia vídeos de... Os recordes... Mundiais. E ele fazia os melhores. E por isso que foi assim que eu... Conheci os... Os esportes... Radicais. Tipo... Motocross... Mortal... Blackfip... Mortal em uma moto assim... Limpém em uma moto assim... É até mortal de gosto. Isso é... Um... Um esporte radical. E eu amo esses esportes... Radicais. Porque eles... Porque... Porque eles mexem com a nossa autoestima. E a gente... Muito inteligente. Eu amo... Os esportes... Radicais. Eu... Eu considero eles como... Uma arte. E uma coisa muito legal e fantástica. Isso. Eu amo. Isso. E o que que tem para... Para falar dos esportes... Radicais. É isso. Né? Não é meus... Corílias. Eu amo os esportes... Radicais. Né? É bem legal, né? E se você chegou no final... No final do vídeo. Deixar muito like no vídeo. Se é sincero. Se é esperado no seu canal. Arruma os... Dezenove inscritos é isso. Se inscreva no canal. É isso. Um beijo. Um abraço. E até o próximo vídeo. Não apare� informational. E aí, cuidado. Um abogás aqui. Obrigado.